Olá, meu nome é Luiz Maurano, eu sou tecnologista sênior do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, que é uma unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Vamos abordar nessa videoaula o nosso conceito Terra Brasilis, nosso portal de disseminação de dados ambientais aqui gerados no âmbito do Programa de Monitoramento da Amazônia do INC. Os tópicos a serem abordados serão uma rápida passada pelo conceito do PRODES do DT, que já foi fruto de uma aula anterior, o portal Terra Brasilis e uma parte de análise dos dados extraídos do Terra Brasilis. O PRODES é o nosso sistema de monitoramento do desmatamento desenvolvido e operado aqui pelo INC. O Terra Brasilis é um portal de disseminação de dados geográficos também desenvolvido aqui pelo INC. E uma parte de análise de dados, que é como interpretar dados gerados pelos nossos programas, principalmente através do portal. O PRODES, bem rapidamente, é um sistema de monitoramento do desmatamento. É um levantamento anual feito pelo INC desde 1998, 88 para a Amazônia Legal e 2000 para o Bioma Cerrado. O objetivo dele, o principal, é fornecer a taxa de desmatamento anual para esses dois biomas, sendo que o conceito é o conceito do desmatamento corte raso, ou seja, a supressão quase que completa da cobertura vegetal primária. E ele constituiu, desde 1988, o número oficial do governo brasileiro para as questões relacionadas ao desmatamento. O DT é um sistema mais recente, é um monitoramento diário do desmatamento em tempo quase real. Começou em 2004 para a Amazônia e em 2018 para o Bioma Cerrado. O objetivo principal do DT é fornecer alertas de desmatamento em tempo quase real para esses dois biomas, alertas diários, e com o grande objetivo de subsídio aos órgãos de fiscalização, IBAMA, Secretarias de Meio Ambiente e outros órgãos ligados a essa temática. O Terra Brasilis é um portal desenvolvido aqui pelo Instituto desde o ano de 2015, é o que nós chamamos de um portal WebGIS, que permite a organização, o acesso e a disseminação dos dados geográficos produzidos pelos programas de monitoramento do desmatamento, especificamente PRODES e DT, mas também pode ser facilmente adaptado para outras aplicações geográficas. Todo o desenvolvimento do Terra Brasilis é feito através de técnicas e tecnologias freeware, são livres de licença, não existe nenhum custo para a aquisição das tecnologias que nós utilizamos na programação e no desenvolvimento da aplicação. O portal é um site na internet, essa é a interface principal, você tem várias instâncias, ele trabalha com o conceito de instâncias, então você tem uma instância que é a do PRODES, uma instância, o PRODES tem uma instância de mapa e uma instância de dashboard, gráficos e tabelas, o DT também tem uma instância de mapas e uma instância de dashboard, e esse conjunto de instâncias forma o portal Terra Brasilis. Esse é um mapa do Terra Brasilis, um servidor de mapas, onde você pode visualizar facilmente os mapas produzidos pelos nossos programas. Aqui já o mapa sendo mostrado com o que seria o PRODES para todo o Brasil, bioma Amazônia, Cerrado e demais biomas. Aqui um detalhe desse mapa, permitindo também a visualização, tudo pela internet, com as imagens de satélites, de onde foram extraídos os desmatamentos, com os atributos de cada área desmatada, do tipo do ano, a data que foi gerada aquele polígono, a área do polígono, o estado, o município, informações auxiliares para a identificação corretamente dessas áreas desmatadas anualmente, todos os anos estão disponíveis no portal. Existe uma instância que a gente chama de dashboard, onde você consegue análises gráficas e tabulares dos dados, então estratificações gráficas e tabulares dos dados. Aqui você tem os dados do PRODES, tanto a taxa de desmatamento quanto o incremento do desmatamento, que vão ser frutos de uma discussão posterior. Também gráficos do sistema DT, tanto a análise granulidade diária, então você consegue diariamente acompanhar o que acontece em termos de desmatamento em tempo real na Amazônia, ou gráficos agregados mensalmente, ou num período maior de tempo, como esse gráfico no canto inferior direito. adicionalmente ao portal, ele implementou de uma maneira inédita acessos aos dados através de geosserviços, então o acesso a essa base de dados, tanto do PRODES como do ETLERA, pode ser feito através de um cliente, de um sistema de informações geográficas, do tipo Quantum GIS, por exemplo, sem a necessidade de acessar o portal propriamente dito. Então você tem como se conectar aos nossos serviços, aos nossos bancos de dados, e trazer para o seu ambiente corporativo, do seu GIS, as informações tanto do PRODES como do ETLERA, como todas as informações auxiliares. E para isso são dois tipos de serviços. um serviço chamado WFS, onde você tem algumas características para acessar esse serviço, existe uma URL base para ser acessada, um registro, a solicitação da camada a ser disponibilizada para o usuário, e possibilidade até de salvar essa camada que você recebeu na sua corporação, em formatos do tipo Shapefile ou outros. Uma outra forma também é a forma de acessar por WMS, que é uma outra tecnologia de acesso aos serviços. Bastaria também digitar a URL padrão nossa, do nosso serviço, que está aí, e você passa a ter acesso a toda a base de dados no seu ambiente corporativo, sem a necessidade de acessar o portal. Como já foi dito, existem várias instâncias do Terra Brasilis, no caso, essa é a interface principal do conjunto de mapas, está sendo carregado aqui os dados do bioma Amazônia e bioma Cerrado, mas facilmente você pode desligar um bioma e ficar somente com um segundo bioma ou uma interface bastante interativa aqui de acesso às informações, aqui no caso, os dados do PRODES do bioma Cerrado, tem todo um conjunto aqui de Zoom e de voo e de consultas temporais, que você pode acessar através desses ícones. Então, é um ambiente de navegação bastante simplificado, mas todos os dados estão disponíveis desde o começo da confecção de cada programa. Lembrando, o PRODES ser errado desde 2000 e, no caso do PRODES Amazônia, desde 1988, com os dados espacialmente explícitos. Uma outra instância que pode ser explorada são as instâncias gráficas e tabulares, constituído aqui, nesse caso, eu estou acessando os dados tabulares do PRODES, Então, ele vai carregar aqui as informações do PRODES Amazônia. Essa é toda a nossa série histórica de desmatamento, desde 1988. Então, anualmente, o PRODES provê esse número. O último número foi o número de 11.700 km², que foi divulgado em dezembro passado e, nesse ano, nós já começamos a trabalhar e, no final do ano, devemos divulgar o dado de 2021. Então, existe uma interatividade. A cada clique, os gráficos se autoajustam, indicando o que foi escolhido aqui. Então, eu escolhi quatro anos de taxa PRODES. Ele automaticamente recalcula as taxas para os estados da Amazônia, recalcula os gráficos auxiliares, toda a parte tabular também fica recalculada automaticamente a cada seleção que é feita. uma outra instância é a instância dos mapas relacionados ao dado de desmatamento em tempo real, no caso, o DT, tanto para o bioma Amazônia e bioma Cerrado, também pode ser escolhido aqui, e funciona de maneira análoga. todos os polígonos são identificados, você tem um conjunto de atributos para cada polígono desse que pode ser consultado ou feito download ou exportado para outros formatos. E, na mesma, analogicamente com os dados do PRODES, também existe um dashboard de gráficos bastante utilizados pela comunidade e pela imprensa em geral, que esse dado permite um acompanhamento diário ou mensal do que acontece em termos de desmatamento tanto para a Amazônia quanto para o bioma Cerrado. Então, esse dado tem uma penetração bastante grande na comunidade, tanto na academia como na própria imprensa, porque ele reflete, diferentemente do PRODES, que você tem um dado anual, esse dado reflete dados mensais. Você consegue acompanhar a evolução de desmatamento, não tão preciso como o PRODES, já que o objetivo aqui é bastante distinto, ele é um dado para suporte, a fiscalização, mas existe essa grande realidade, chega a ser até diária em relação aos dados do desmatamento, nesse caso, para o bioma Amazônia, e para o bioma Cerrado. Uma outra maneira de acesso a esses dados, como foi dito, seria através de clientes de sistemas de informações geográficas, nesse caso, eu vou usar como exemplo uma outra forma de acesso aos dados produzidos pelos programas do INPE, tanto PRODES como DT, seria através de geosserviços. Então, o objetivo aqui desse item é mostrar como um cliente, um sistema de informações geográficas, no caso, eu vou usar o Quantum GIS, pode acessar a nossa base de dados sem a necessidade do download do dado propriamente dito. Então, existem serviços padronizados hoje em dia que permitem a interoperabilidade do dado sem fazer, então, essa necessidade de download da informação. Bastaria adicionar uma camada ao seu Quantum GIS. A camada é acessada através de uma URL padrão que segue alguma padronização em relação ao serviço. Essa é a URL que vai dar acesso aos dados do DT Amazônia. Ok. E eu posso facilmente adicionar a camada do DT Amazônia no meu cliente, no meu sistema de informações geográficas sem, volto a repetir, sem a necessidade de ir até o site do Terra Brasilis, fazer uma consulta, fazer um download da informação em shapefile ou em algum outro formato e importar esse shape no seu cliente, no seu sistema de informações geográficas corporativo. Nesse caso, isso pode ser feito por o que a gente chama de geosserviço, acessando, abrindo uma conexão do seu GIS com o ambiente do banco de dados do I. E funciona aqui, uma vez o dado transportado para o sistema, ele funciona como outro dado qualquer. Está aqui os polígonos do DT de um determinado período sendo acessados sem essa necessidade de entrar pelo portal, fazer um login, fazer um download, importar o dado, trazer o dado para o seu ambiente e importá-lo no quantum GIS. esses protocolos de comunicação e de interoperabilidade dos dados através de geosserviço é que permitiu a confecção desse tipo de análise. Ou seja, não há necessidade de grandes conhecimentos, nem downloads de grandes bases de dados para hoje fazer uma análise em cima dos dados. não só do INPE como várias outras instituições hoje aderiram ao padrão definido pela OGC e disponibilizam seus dados nesse padrão. Finalizando esse tópico, nessa aula nós passamos pelos sistemas de monitoramento do desmatamento do INPE, especificamente PRODES e DT, portal Terra Brasilis e um pouco sobre análise de dados. Agradeço a atenção e nos vemos nas próximas aulas. Obrigado. Obrigado.